Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Alex na área Bom galera, hoje a gente começou a fazer o acabamento aqui Nesse tanquinho aqui No vídeo anterior aí A gente começou a jogar água nele, olha o tanto de água que já tem Já tá saindo a água ali já na saída O cano de entrada, o jeito que ele ficou E a água ela vai entrando Dá pra ver aqui que ela gera uma correnteza aí pro meio do tanque Rodeando as bordas do tanque E ele tá saindo bem limpo A gente quer ele bem... As bordas bem baixas mesmo Pra poder depois ele vai fazer uma... Tipo uma saída pra ali, tipo uma cachoeirinha De concreto pra cair na outra represa lá Mas ali naquele cano ali tá saindo... Ele enche, sai aquele torolzão de água, depois diminui de novo Mas é assim mesmo galera, eu vou tá deixando aqui gravando aqui pra vocês Porque tá um calor... Que eu não tô suportando não galera Eu tô começando o vídeo aqui depois do almoço já Peraí que caiu um trinquinho no chão aqui Começando o vídeo depois do almoço E aí... É brabo Vou deixar ele gravando ali, beleza? Já vai se inscrever no canal, deixando aquele like Você que ainda não é inscrito E... É nóis! Rage on that beat, gon' pray Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Já deu uma melhoradinha boa já. Deixa eu mudar de modo de câmera aqui. Deu uma boa melhorada aí já, galera. Agora meu irmão vai fazer esse lado de lá e aí terminar de dar aquela ajeitadinha. Continue aí, galera, em câmera rápido aí porque o calor tá brabo. E aí, gente. 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 Aqui é onde sai, galera, a água do tanque aí. Temquinho de peixe aí. Temquinho de peixe aí. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. é permitido deixar encher desse tanto aí se não for tanque cavado não aconselho ninguém encher desse tanto deixar no máximo que nem tá aqui mas como ele é cavado não tem problema você encher ele mais um pouquinho agora se for feito com aterro esse treino não aconselho não por causa da infiltração pra água porque a água vai umedecendo por cima e descendo, descendo e vai umedecendo aterro todinho então só se for tanque cavado mesmo que eu aconselho a fazer desse jeito aí mas meu irmão tá acabando o acabamento de lá já agora ele tá vindo assim já tá vindo já trazendo arrumado já e aí e aí Música Bem pertinho aqui galera da maca Música Lá vai Quase A galerinha que estiver chegando nova aí no canal aí Se inscreve aí pra estar dando aquela fortalecida pra gente aí galera E também deixa aquele like aí Que fortalece demais Quero estar agradecendo aí A cada um dos inscritos Que estão conosco aí Espero que vocês Continuem gostando aí Do conteúdo E Que vocês venham compartilhar também aí com seus amigos aí Que também gostam de máquinas pesadas Grupos de Whatsapp Grupos do Facebook Pega o link aí galera E lança lá Lança lá que E a gente vai ficar muito agradecido Beleza Meu irmão já Praticamente já finalizou dois lados aqui galera Né o lado de cá Onde o drone está E esse outro lado aí Onde vocês estão vendo agora 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 o que que falta Falta ele Terminar esse canto aqui Que ele está mexendo E Esta área aqui galera Falta apenas isso Eu vou estar deixando a câmera rápida ali Novamente pra vocês Pro vídeo ficar Mais comprimido E ter mais Como que eu posso dizer Vocês terem mais prazer Em ver Do início ao fim aí Porque É Se for muito demorado o vídeo A galera não assiste E Tem que ter paciência Pra ver conchada por conchada Né mesmo Então Já já Nós estamos de volta aí Tchau 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 É rapaziada Mais um fim de dia A gente já Acabou aqui Em volta do tanque Todinho aqui Falta esse detalhezinho aqui Só que porém A gente está com pressa De ir embora E também já deu a hora Né Aí a gente vai Finalizar isso aqui E vai fazer um plator Ali galera Um plator ali em cima Ali Vai fazer uma estradinha Descendo aqui Porque vai ter uma estradinha Que vem aqui Passa em cima do aterro aqui E desce aqui também Ó Que ele vai fazer um pesquipague aqui Né Tem represa A vontade aí Tem O tanquezinho de peixe aí Então é isso daí galera A gente vai estar finalizando o vídeo aqui No que você é rana aí Espero que vocês tenham gostado Né irmão É Que vocês venham se inscrever no canal Por favor Deixar o like aí Pra fortalecer E Ativar o sininho Pra vocês não perder mais nenhum vídeo Beleza Eu tava vendo apenas 2% Irmão Dos nossos inscritos É Recebe notificação pelo sininho É pouco demais É ou Ou é boicote Ou porque as pessoas não esquecer Eu acho A gente entende Que quando ele faz isso com a gente Sabe Às vezes a gente posta um vídeo Pra nós mesmos Por nós é inscrito no nosso próprio canal É Tem outras contas do Google Aí chega tipo Um dia depois Aí você fica assim Como assim Sendo que eu postei o vídeo ontem Vê no No celular da minha esposa Chega tipo Um dia depois também É uma notificação E às vezes nem aparece Por isso que é importante Vocês deixarem lá o sininho E se vocês quiserem Tipo assim Vocês sabem que no horário Lá pra 6 horas Nesta posta Se vocês quiserem lá no canal Sempre checar Sempre tem vídeo novo Né irmão É verdade irmão Você falou nisso aí Já teve 3 dias Já Só do mês passado Que sumiu as visualizações De 3 dias Sumiu os inscritos E sumiu o dinheiro Sabia Não Você não tava sabendo Pois é 3 dias do mês Sumiu Não sei o que aconteceu O YouTube não 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 Negocou lá Mas é isso daí galera Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui Tchau A CIDADE NO BRASIL